Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou gravando esse Rejecting Live, mas antes a gente estava, eu com o pessoal do chat, a gente estava discutindo, conversando sobre certos segredinhos que nos próximos meses vocês vão acabar descobrindo obviamente, né? Mas, let's go! Temos aqui quem é o rei, magrão contra Neo, lá na Batalha do Coliseu, vamos! E, pelo visto, teremos três punts muito boas, porque tem três picos de momentos mais assistidos e deve ter uma última punts boa no final aqui. Você tem que vir, solta aí, que eu começo o sistema do Hakuna Matata, bom! Eu começo, né, irmão? É isso mesmo, eu começo aí. E aí, Coliseu? Nós fomos com vocês, na verdade, meu papo cuidado, levanta a mão, levanta a mão! Não, pô! Geral, geral, geral! 360 aí, ó! Geral, geral! Vocês do fundo aí, o CMC também! Vem com nós, vem com nós! Daquele jeito, eu não soube! Gente, gente, gente! Vem! Aham! E o Pumpec é o Trap e o bagulho é o rolo do Nuno, geral! Vai esse cara do Nuno! Vai esse cara do Nuno! E isso só testando, XZU aí! Só testando que a gente vê se fica maneiro ou não. E eu não vou testar isso agora, é o último vídeo da noite. É o último vídeo da noite, eu não vou testar isso agora. 3, 2, 1, e lá! 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 4, 1, e lá! 4, 1, e lá! 4, 1, e lá! 5, 1, e lá! 5, 1, e lá! 6, 20, e lá! 18... Mas eu sou atento O esforço quando é esforçado mesmo Ele supera o próprio talento Ele supera o próprio talento Supera o talento e a improvisação Eu não estou preparado Ganhei 25 Imagina a porra do magrão Eu estou preparado Eu estou pela cultura Você está com a lança envenenada Mas eu blindei a minha armadura Uh Equilibradíssimo, tá? Equilibradíssimo Pode ir para qualquer lado aqui Um pouco mais de barulho para o Nel Deu magrão a zero Certo Pra mim foi bem equilibrado Então é até entendível A galera achar uma coisa Os jurados acharem outra Mas eu concordo que o Del foi um pouquinho melhor no primeiro round Um pouquinho Você não entendeu Isso é tipo hipnose Mano, e hoje você boia Eu vou fazer uma tese Eu estou tão preparado para a guerra Que eu trouxe meu cavalo de Troia E nem adianta se ativar seu antivírus Porque eu já percebi que você vai perder Hoje eu sou arrematado Que aqui trava a sua máquina Eu sou o vírus no HD Então agora, mano, você vai cair para trás Não importa, mano, porque eu sou sagaz Você falou que a minha mente é uma cela Na verdade eu estou trazendo tipo a fuga de Alcatraz Isso foi há uns anos atrás Você não entende, meu mano, na favela É por isso que agora você vai morrer Porque você é no céu Fica tranquilo, não sou Nutella, sou favela E vou te matar Você só vai entender amanhã Porque você falou que é o cara que fugiu de Alcatraz Mas eu estou com o plano mata Para fugir de Alcatraz A Saban Vai estar ligado Daquele jeito o pai é improvisado Pode ver se doar até pelo lado pela festa Eu sinto o raccabo com a festa Quando eu sou o raccadinho Nego, você sabe Esse trocadinho foi bom Você falou que travo o HD Tô rimando muito, os caras tá querendo Até me patrocina Me chamou pra parceria, KKP Mas o bacalão que tá mudando Essa porra que você sabe, moleque Que eu falo sempre intuitivo Depois que eu mudei o meu saldo Ele saiu do negativo O meu rap é um PC da positiva Mano, a gente teve muita referência De tanta coisa diferente já E não estamos nem na batalha da batalha Animes, Comedo Tensei Guerras no sentido de gladiadores Reis do Cavalo de Troia Obviamente duplo sentido Com vírus de comutador Com vírus de comutador Porque o Cavalo de Troia É um vírus de comutador Também Caraca Os dois tão absurdos A caixa Os dois tão Num nível Absurdíssimo Tá De De flow Sim O flow dos dois Tá uma máquina Os dois Só que além do flow Tem conteúdo Pra caramba Não é só flow Não é só encaixada no beat É conteúdo É referência É punchline É resposta É ataque Tem muito conteúdo Aqui Essa sequência é absurda Esse bagulho é de verdade Aqui é no Tete a Tete Nós chuta de voleio Ele falou que é um percentual positivo Eu entendi porque seu hype Só durou um ano e meio Isso é rima Você não entendeu meu mano Você tá improvisando Mas quando eu chego Eu só aumento o clima Mano pode ser Tudo a ponto de vista Só que eu acho que você Já tá falando uma besteira Até porque mano Um ano e meio do meu hype Você só tá resumindo Isso tudo na minha carreira Esse cara aqui Tá muito do equivocado Ele é daqui a bomba E ele vai sair pro prato Igual o HP Os caras criaram o Windows Quando dura um ano e meio Mas eu cria meu legado Você criou o seu legado Toca na minha frente Você não para do meu lado Hoje você vai chamar De dono da Microsoft Quando eu chego aqui Você fica aposentado Oh São pisão Você não entendeu Porque agora aqui Você se pode Ei Eu não sou o homem Mais rico do mundo Mas eu tenho Um mais foco E um stick chops É Tá hora legal Ele falou o nome Do cara que é dono Mas por enquanto Eu falei pra vocês Ele pagou de rugar Eu vim pela rua Pra tomar esse trono Não tem problema meu parceiro Que o bagulho é muito louco O HP é assim Às vezes você ganha Às vezes você perde Só que engajamento Que eu tenho na rua Tá confundindo Até mentindo os Wickenberg Mentindo os Wickenberg Você não entendeu Porque estão passando glitter Na verdade Você fecha com a tampa De um roxo Vai comprar um verificado Pra ser bomba no Twitter Ui É terceiro pra caramba Mano Mano O nível de conteúdo Que tem nesta bagaça Não Porra Só bora Só bora Que isso aqui Tá muito bom Chizui É que você é novo Na live Já teve algumas batalhas Com Referência de anime Do início ao fim Os caras passaram Três rounds Em sequência Só fazendo referência A Naruto E One Piece Sem parar E eu fazendo react Entrando em êxtase Tá ligado Outro dia Que eu tiver com mais tempo Eu mostro pra você ver Meca Atualmente o Neo Tá no meu top 3 Tá Hoje pra mim É Guri primeiro Né O segundo Barreto Terceiro De momento Esse é meu top 3 Mas tipo No início do ano O Magrão Tava no meu top 3 Né O Guri Tava ali em quinto lugar É Meu Meu No início do ano Desculpa No início do ano Pra mim era Magrão Primeiro Era Barreto Segundo Era Neo Terceiro Prado Quarto Nossa Eu já tô confundindo Cara Pera aí Calma que eu tô confundindo Era Barreto Quinto Era Barreto Quinto Prado Quarto Guri Terceiro Barreto Segundo E Nossa Gente Eu tô cansado Deixa pra lá Eu tô esquecendo Do JP também De botar nesse Nesse bolulô aí Mas Esses seis São tipo Seis dos meus favoritos Tá ligado E aí O tempo todo A cada mês A minha lista De tipo Quem tá em primeiro Quem tá em segundo Quem tá em terceiro Vai trocando Mas Bora 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 É o cansaço É o cansaço Gente Foi mal É o cansaço É o cansaço Continua e explora Sua localização Você não entende Daquilo que eu faço Porque eu sou o filho De Jesus Você toma Que eu sinto Na sombra Mas o meu espírito Sempre é de luz Porque você não é porra Nenhuma Você já tinha mandado Dois versos humanos Você vai precisar De mais uma Eu não preciso De mais uma Porque esse aqui O artefato Cancela as oito Às dezesseis Porque eu te matei Só com quatro Você não matou Porque eu ainda tô de fé Eu tenho minha fé Meu parceiro Você tem que moscar Porque você foi o mosteiro Nessa daí Você vai ver Qual que é o parceiro Eu tô no terceiro Eu não vou explorar Na minha localização Se o meu tiro for certeiro Vai ser certeiro Mas hoje só tá fudido Eu venho com a cara Tapa Não tinha certo Como está escondido Só que você não entendeu A referência Agora pra tu O castelo Que tá em ruína Não é o seu Se você raveirou Agora você notou Que você tá de brincadeira Vai morrer Vai ser todo furado Meu parceiro Vai virar peneira Esse que é o rei de vocês Esse cara não rouba a doleira Tá vendo com 762 Eu sou o lad de frente Atravesei a trincheira É verdade Eu tô no microfone Cê pode até ter Atravessado a trincheira Não até o último homem Porque você só foi o primeiro Tá ligado que essa é minha família Eu posso ter errado uma balha Mas eu sempre fui um de guerrilha Cê é de guerrilha Eu sei que cê é Você é vagabundo Há um ano e meio atrás Cê tava lembrado Começou isso tudo Onde nós se reuniu E ficou rimando Por vários segundos Atravesei a trincheira Cri vendo a bandeira É o Jaú no mundo É o Jaú no mundo Mano, olha aí Você criou o Jaú no mundo Mas eu cribei a baixada também Essa porra que é rima de trem Tá ligado que eu não tô à toa Hoje você pode ter matado o rei Pra você eu entrega a coroa O nível é tão alto O nível foi tão alto Nessa batalha Que um mínimo erro sequer Foi o suficiente Pra decidir a batalha Um erro Um nível tão alto Tão alto Mas tão alto Que um pequeno erro Decidiu tudo Barulho só pra quem achou Que foi magrão Família Tá bom Barulho só pra quem achou Que foi magrão Família Quando os dois estão em alto nível O primeiro que vacila É muito difícil de recuperar Sabe? Obviamente tomando as devidas proporções É que nem Por exemplo Alguém Eu sempre gosto de fazer Referências ao vôlei Porque eu cresci muito Jogando vôlei E gostando de vôlei Até porque minha mãe É professora de educação física Formada em educação física E tudo mais Sabe? Tem certas rimas Contra certos adversários Que tipo O cara Tá levantando a bola O cara Tá levantando a bola Porque você sabe Do potencial de resposta Que o adversário tem E Por mais que a punch Seja extremamente criativa O brother Vai voltar Com Uma cortada Direta na tua cara Tá ligado? Uma medalhona Pra quem sabe As referências Os Os temas de De vôlei Se eu não me engano Tem uma do JP Contra o Johnny Eu acho que é o JP Contra o Johnny Né? Tá? Que ele fala Peraí 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 Isso Tem certas Punts Que Véi Você sabe Que a resposta Vai vir pesada É essa aqui A partir de agora A partir de agora Não tem paredão Mas você já tá ralando Calma É aqui Vai JP Levanta Continuo rimando Por isso que você é um arrombado É igual o Guime Entrou o artista E saiu eliminado Quem sabe Quem sabe o que o Guime Fez Decidiu uma pessoa No BBB Sendo que ele era casado E quem conhece o Johnny Sabe que quando mexe na família Quando cutuca Quando fala da família do Johnny Ele vira um diabo Na hora que eu escutei Eu lembro até disso Do que eu senti no react Na hora que eu escutei O Johnny O JP Vindo com essa Eu sabia Que o Johnny Ia devolver Absurdamente Pesado Porque você é um arrombado É igual o Guime Entrou o artista E saiu eliminado Nunca te arrum Nunca vai ser Essa porra Nunca vai acontecer Porque eu respeito A minha de fé E não tem dinheiro No mundo Que faça Eu trair minha mulher Caralho É isso Existem certas linhas Existem certas punts Que dependendo do adversário Se você já está acostumado A ver batalhas Dessa pessoa Você sabe que o potencial De resposta É altíssimo Pesado Como essa do Johnny Essa pra mim É uma das melhores punts Do ano Tranquilamente Essa pra mim É uma das punts Mais absurdas Do ano Se não for a melhor Então Quando você vê Essa correlação Que eu estou fazendo Eu sei que não é direto Mas indiretamente Tem lógica Quando a gente tem Uma batalha Do mais alto nível Com O Magrão E o Neo Mandando conteúdo De altíssimo nível E ao mesmo tempo Uns flows insanos Velozes Sem ter tempo direito Pra você respirar E tudo Tudo muito bem Encaixadinho Na primeira Desencaixada No primeiro verso Que não Dá certo Pro 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 Neo O Magrão Tem todo O sinal do mundo O Magrão Tem todo O sinal do mundo É tipo aquela Que o Johnny Fala Primeiro tira Essa peruca Que o JP Só tus dread Fala Se eu tirar Tem muitas Tem várias Rimas Que a gente pode usar De exemplo Pra Pra falar sobre isso E aí Galvão Esse é o último vídeo Da noite Esse é o último vídeo Da noite Tem muitas Nossa Tem muitas Rimas Tem muitas Punts Que a gente pode usar Como exemplo Pra situações Como essa Quando São duas pessoas Extremamente competentes Uma batalhando Com a outra E os dois São Mágicos O Tão Tonel Quanto O Magrão São Mágicos Quando eles Estão inspirados E tava No mais alto nível Eu não tinha Minha noção Quem ia Sai ganhando Sabe Nesse terceiro Round Mas na primeira Entregada Na situação Como essa Você não tem A permissão Do erro Você não pode Errar Isso aqui É tipo Mata-mata De Copa do Mundo Você não pode Cometer Um erro Um erro É o suficiente Pra estragar Toda a sua campanha Mas Eu Xizui Deixa eu só Encerrar o vídeo Aqui rapidinho Gente Você que tá no YouTube Obrigado pela sua companhia Até o próximo vídeo E eu fui Tchau, tchau